A franquia The Last of Us começou em 2013, lá no Playstation 3, e é uma dessas obras que tem múltiplas camadas, tem um monte de coisa que dá pra ser falado a respeito do The Last of Us. Sim, ela é muito mais do que uma mera franquia de zumbis. Só que esse é um canal de armas, meu amigo, e eu sou um perito em armas, então nós vamos falar sobre todas as armas que já apareceram na série da HBO Max até aqui, então roda a vinheta aí! Eu sou Thiago Almeida, eu sou atleta profissional, instrutor de tiro, especialista em balística forense e balística de combate, já fui campeão brasileiro de tiro, então bora falar sobre as armas dessa série sensacional. E lembrando que no momento que eu tô gravando esse vídeo, nós tivemos acesso a apenas 5 episódios, então estamos aí na metade da primeira temporada, e eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers aqui, pode ser que saia um ou outro, nada muito relevante, acredito que não vai estragar a experiência de ninguém, mas já fica aí o alerta, pode ser que tenha um ou outro spoiler. E se você gostaria de saber mais sobre armas, nós temos um curso online completo aqui, com o básico que você precisa saber sobre as armas. É um curso que vai ter mais ou menos 3 horinhas de conteúdo, você vai aprender sobre balística, sobre os tipos de armas, tipos de funcionamento, um pouquinho de legislação, e serve pra todo mundo, seja você um entusiasta, um gamer, um jornalista, um advogado, um promotor, um juiz, é sempre bom você ter esse conhecimento básico sobre as armas, ainda mais agora, nesse momento, onde o assunto tá nas manchetes dos principais jornais. Link tá aqui embaixo na descrição, e sem mais delongas, bora nessa! A primeira arma que aparece na série, já no primeiro episódio, é um rifle típico de caça, que aparece lá com o personagem, o Tommy, que é o irmão do Joel. No videogame, a primeira arma que aparece é um revólver do próprio Joel. Nessa série, eles deram uma mudada, e é um rifle que é difícil você precisar qual é a marca e o modelo exatamente, porque esses rifles de caça, de longe, parece a mesma coisa. Independente de calibre e tudo, parece tudo igual. Provavelmente é um rifle em calibre .308 Winchester, que é o calibre mais popular desse tipo de arma. Esses rifles são muito comuns em países como Estados Unidos, Canadá, onde tem uma cultura de caça, é o rifle típico do cidadão civil comum. Eu tenho uma arma dessas. A minha tá configurada pra tiros de longa distância, mas é tudo a mesma coisa. O que vai mudar, basicamente, é que a minha é mais pesada, pela espessura do cano. O meu cano é mais grosso que o dos rifles tradicionais de caça, pra dissipar melhor o calor. Sim, essas armas esquentam muito em disparos em sequência. Então, como o rifle de caça não atira muito, geralmente ele tem um cano mais fino, pra ficar mais leve, mais fácil de transportar na bandoleira. Já os policiais, os militares e os atiradores esportivos preferem um cano mais espesso, pra não esquentar tão rápido, já que quando o cano esquenta muito, muda a configuração molecular do cano, o metal acaba se dilatando, e isso vai afetar a precisão da arma. O atirador precisa estar ciente das alterações que vão acontecer conforme a temperatura aumenta. Então, não necessariamente nesse tipo de arma, a espessura do cano tem a ver com o calibre. Muitas vezes, no mesmo calibre, você vai encontrar várias espessuras de cano diferentes, para aplicações diferentes. O calibre .308 é um calibre relativamente potente, de recuo médio, e que vai ter uma excelente balística terminal pra neutralizar ameaças humanas, ou até abater animais de médio porte. O alcance efetivo desse calibre tá ali na região dos 800 metros, e ele tem uma trajetória praticamente retilínea, até uns 200 metros, depois ele começa a cair, o atirador precisa compensar se quiser atirar mais longe do que isso. É muito comum também instalar uma luneta nesse tipo de rifle. E a luneta aqui, a título de curiosidade, não serve só pra você acertar melhor o alvo. Ela tem a ver principalmente com você conseguir enxergar o alvo nessas distâncias maiores, aí, 300, 400, 500 metros. Mas usar uma luneta requer algum conhecimento técnico em balística. Eu mesmo já acertei alvos a mais do que essa distância, alvos relativamente pequenos, a mais do que 800 metros, com esse mesmo calibre. E essas armas vão aparecer diversas vezes ao longo da série. Ela vai aparecer com os vagalumes, ela vai aparecer com os caçadores, ela vai aparecer lá com o Billy, ela vai aparecer, inclusive, com o Joel, lá no quinto episódio, onde ele usa pra, naquela cena do sniper clássico, nós vamos falar sobre essa cena ao final desse vídeo. Então segura aí, que eu acho que vocês vão se surpreender. A próxima arma que aparece na série, ainda no primeiro episódio, é um rifle M4A1. Essa é a arma de dotação padrão das Forças Armadas Americanas. Ela vai aparecer inicialmente lá no soldado, que acaba baleando o Joel e a Sarah, e depois ela vai aparecer em diversas outras oportunidades ao longo da série. Ela é também a arma de dotação padrão dos soldados da Fedora. E também o Joel consegue pegar um desses M4 de um dos soldados e até vai usando ela, até ele deixar lá no terceiro episódio, ele abandona a arma em um esconderijo, alegando que é difícil encontrar munição pra esse tipo de arma. E isso é bem estranho, porque o M4 usa o calibre 5.56x45, que é o calibre de dotação padrão das Forças Armadas Americanas. Sendo também o calibre de dotação da Fedora, é perfeitamente plausível a gente imaginar que mesmo em um cenário apocalíptico, como o The Last of Us, ainda haveria fabricação desses cartuchos pela própria Fedora, pelo que sobrou do governo, pra poder continuar abastecendo seus soldados. Então, somado ao fato de que é um calibre também que nos Estados Unidos é extremamente popular, entre os civis também, quase todo mundo tem um AR-15 no calibre 5.56x45. Acredito eu que é um calibre mais fácil de encontrar do que o próprio calibre do revólver que o Joel usa. E aqui a título de curiosidade também, o 5.56x45, ele é um calibre bem mais fraco que o .308x45, que o Tommy estava usando no início do episódio, embora seja também um calibre de alta velocidade, só que tem um projeto muito menor, uma bala muito menor, que causa muito menos dano. Há toda uma discussão sobre a efetividade do calibre 5.56x45 contra alvos humanos, desde a Guerra do Vietnã, o exército americano vem estudando a possibilidade de trocar de calibre. Então, ela é uma arma que assusta bastante, mas esse calibre começou com o esporte, e aí depois ele foi adotado pelas forças armadas. A título de curiosidade. Tanto é que quando aquele personagem, que é o soldado da Kathleen, lá de Kansas City, metralha aquele baiacu, praticamente não causa efeito nenhum no baiacu, o que é esperado, já que o baiacu é praticamente fungo puro, né? E tendo muito pouca água no corpo, é natural que esses projéteis leves passem e sem causar praticamente nenhum dano. São projéteis muito fininhos, muito pequenininhos. Mas falando do revólver do Joel, bora falar dessa arma especificamente, que acompanha o personagem principal durante toda a série, né? Ao que parece, ele usa um revólver Taurus em calibre .357, provavelmente o modelo RT-66, que é um revólver que, embora seja um revólver brasileiro, nacional, é muito popular também nos Estados Unidos. Esse calibre .357 Magno é um calibre bastante potente, mas todos os revólveres nesse calibre também conseguem disparar tranquilamente o calibre .38 SPL, que é o bom e velho .38. Então, embora o .38 seja muito mais fraco, é uma coisa que facilita ali, a arma funciona muito bem, mas facilita o acesso à munição. O revólver é uma arma típica para a defesa pessoal ali do cidadão comum, embora seja um tanto ultrapassado. E a maior desvantagem desse tipo de arma é o recarregamento muito lento, muito difícil de fazer, especialmente sob pressão. A gente vê uma cena no segundo episódio onde o Joel está enfrentando os clickers e ele precisa fazer uma recarga no revólver, uma cena tensa, mas muito bem executada. E também, a título de curiosidade, existe um acessório que facilita bastante o recarregamento desse tipo de arma, chamado Speed Loader. Seria bastante prudente que o Joel tivesse alguns Speed Loaders consigo, já que ele escolheu o revólver como sua arma padrão. E vamos a mais uma arma que aparece ainda no primeiro episódio, dessa vez nas mãos de Marlene, a líder dos vagalumes. Ela utiliza uma pistola Sig Sauer P226, uma baita de uma escolha. A gente já vê que a Marlene é uma pessoa fina, elegante, de muito bom gosto. A pistola P226 é basicamente um tanque de guerra de elite. É a pistola de dotação dos Navy SEALs, uma arma que funciona muito bem nas mais diversas condições, com lama, com água. É uma pistola que geralmente está no calibre 9mm. Se eu estivesse em um Apocalipse zumbi, era uma Sig Sauer P226 que eu gostaria de ter comigo. Inclusive, eu tenho uma. A minha é uma edição especial em calibre 40 Smith & Wesson. Uma baita de uma escolha. Depois nós vamos ver a pistola da Tess, que é a parceira do Joel. Ela utiliza uma 1911 Comando, ou modelo Officer, com cano mais curto. Provavelmente um cano de 3,5 ou 4 polegadas. Essa arma padrão tem 5 polegadas de cano, é uma arma que está aí desde 1911, passou por duas guerras mundiais e é utilizada até hoje, muito comum no esporte. Eu tenho duas 1911 plataformas derivadas. O calibre clássico dela é o 45 ACP, mas por ser uma arma tão popular, ela também é fabricada nos calibres 40, no calibre 9mm, eu diria que a Tess utiliza uma 9mm. Mas essa arma também aparece com o Billy, nessa vez certamente uma 45, clássica, padrão. É a arma que o Billy utiliza ao seu lado, desde o início do Apocalipse até o final, sempre com a sua 1911 ali do lado. Baita de uma escolha pro fim do mundo. No segundo episódio, aparecem muito poucas armas novas. Basicamente a gente vai ver lá na última cena do Capitólio, a gente vê alguns rifles de caça jogados no chão, tem uma espingarda calibre 12, que nós vamos comentar mais à frente. E a Tess utiliza um rifle AK-47, que ela pega no chão e utiliza como porrete pra abrir os tonéis de gasolina lá. Essa arma é uma arma soviética, muito utilizada ao redor do mundo, no calibre 7.62x39, um tanque de guerra super robusta, mas com uma fabricação rústica. No terceiro episódio, a gente vê um monte de arma naquele bunker do Bill, né? Nem cabe destacar todas as armas que a gente vê lá, ele tem uma enorme coleção, mas algumas me chamaram a atenção, especialmente aquela Steralg, que é um rifle austríaco caro e difícil de encontrar. Ele também tem um FAO, que é a arma de dotação do Exército Brasileiro, e uma AR-15 e várias outras pistolas, tem Glock, tem revólveres. Mas as armas que estão sempre com o Bill é a sua 1911 e uma espingarda Remington 870. A espingarda tem como característica básica ser de alma lisa, ou seja, ela não tem raiamento no cano. Isso faz com que você consiga escolher, o operador consiga escolher diferentes tipos de munição pra ela. Você pode usar chumbo fino pra caça de pequenos animais, chumbo grosso pra defesa pessoal, abate de animais maiores, até o balote único, que é bastante potente. É uma arma muito forte, mas ela tem um recarregamento lento, manuseio mais complexo, o alcance é curto. Então, assim, eu não diria que seria uma má escolha pro Apocalipse Zumbi, mas certamente não é a arma ideal pra você enfrentar hordas de inimigos. Pra isso, o Billy tem armas muito mais interessantes. Ela até vai funcionar bem pra caça, pra defesa residencial, mas o Billy tem coisa melhor. E falando em coisa melhor, a gente vê nesse episódio uma cena em que o Billy está combatendo saqueadores ali em campo aberto com um rifle de caça de ação longa, provavelmente calibre .300 Winchester Magno, com luneta, que não faz o menor sentido naquele cenário ali, escuro, com chuva, fogo na frente. Praticamente impossível utilizar uma luneta nessas condições. O que mostra que o personagem é péssimo pra escolher a arma certa pra situação certa, né? Certamente ali o fuzil de assalto seria o equipamento ideal, mas se fosse pra ficar com o rifle de ferrolho, seria muito melhor ele estar da janela. Ele conseguiria tranquilamente da janela de uma das janelas da casa, ou então de cima do telhado, abater tranquilamente os inimigos a uma distância relativamente grande naquela configuração de arma. E aí o Billy é resgatado pelo Frank, que se vocês prestarem atenção, está utilizando a mesma pistola que a Ellie vai encontrar no final desse episódio. Ali no mesmo móvel, na mesma gavetinha, essa pistola é uma Beretta modelo 70, uma relíquia basicamente, em calibre .380. E o calibre .380, ele é mais fraco que o 9, tem um recuo bem mais fraco também, o que é bastante adequado pra uma jovem na idade da Ellie poder utilizar ali sem problema nenhum. E é interessante que no quarto episódio a Ellie está brincando com essa arma que ela pega escondido, ela está brincando na frente de um espelho, conhecendo melhor a arma, e aí a gente nota na mão dela claramente a munição .380. O que é interessante, a produção não colocou uma munição aleatória na mão dela, é o calibre da arma que ela estava usando mesmo. Detalhes, detalhes. E também é no quarto episódio que o Joe protagoniza uma cena de troca de tiros com aqueles caçadores que os receberam com bastante hostilidade lá quando eles chegaram na cidade de Kansas City, e nessa cena eles se abrigam atrás de um carro, o que é clássico. Essas armas de caça, independente do calibre, elas atravessam a lataria de um carro como se fosse manteiga. Aliás, praticamente qualquer munição atravessa sem problema nenhum. Então aquela cena não faria muito sentido, embora em filmes todo carro é a prova de bala. Daí o Joe é atacado por um jovem rapaz lá com uma espingarda, provavelmente uma Mosberg 500, e ele usa essa espingarda pra tentar estrangular o Joe, que é salvo pela Ellie, né, que dispara contra esse rapaz pelas costas usando aquela beretinha 70. Neste mesmo quarto episódio, nós somos apresentados a personagem Kathleen, que é a líder dos rebeldes lá de Kansas City, e a pistola que ela usa é uma Beretta 92, o que é bastante adequado, bastante apropriado, já que em 2003, durante o World Break da série lá, era justamente a pistola de dotação do exército americano, portanto, podemos deduzir que também era a pistola de dotação da Fedra. Durante a Revolução, quando os rebeldes tomaram a cidade, eles se apropriaram de todos os equipamentos da Fedra. A Beretta 92 é uma pistola em calibre 9mm, e também é a arma favorita do John McClane de Duro de Matar. Chegando ao final deste vídeo, temos ali o quinto episódio, onde não aparece nenhuma arma relevante nova pra gente poder comentar aqui, mas tem aquela lambança da cena do sniper. Galera, eu contei, essa arma foi disparada 16 vezes pelo velhinho lá, que tava na casa, depois o Joel pega essa arma e dispara mais 5 vezes contra o carro, pra poder parar o carro dos rebeldes lá, e depois dispara mais 14 vezes, dando cobertura pra Ellie durante a bagunça lá com a horda de infectados. Aquele velhinho tava carregado de munição, e nós vimos lá atrás que essa arma tem carregamento lento, só comporta 4 munições, carrega de uma em uma, então é uma cena muito pouco realística. É uma ótima cena de ação, mas acabou caindo naquele velho clichê de Hollywood, onde algumas armas tem munição infinita, né? E aí, o que você achou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, e comenta aí embaixo se você quer mais análises desse tipo. E se você gostou de aprender coisas novas sobre armas de fogo, você vai gostar do nosso curso básico sobre as armas. O link está aqui embaixo na descrição. Obrigado pela audiência e pela paciência, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!